Alô, alô E a gente vai caminhando Força, carro, coragem e muita fé Doutora Zenait com a força da mulher Com serviços prestados na saúde e educação 2222 eu faço com a mão Demorou, demorou, demorou É a força da mulher Alô, alô, é com a força da mulher que eu vou Alô, alô, 2222 está chamando Alô, alô, com doutora Zenait eu também vou Alô, alô, com doutora Zenait com a força da mulher Com serviços prestados na saúde e educação 2222 eu faço com a mão Com as duas mãozinhas pra cima Com a força da mulher 2222 com força e fé Alô, alô, é com a força da mulher que eu vou Alô, alô, 2222 está chamando Alô, alô, com doutora Zenait eu também vou Alô, alô, com 2222 A gente vai caminhando Alô, alô, com a força da mulher que eu vou Alô, alô, 2222 está chamando Alô, alô, com doutora Zenait eu também vou Alô, alô, com 2222 a gente vai caminhando Alô, alô, é com a força da mulher que eu vou Alô, alô, 2222 está chamando Alô, alô, com doutora Zenait eu também vou Alô, alô, com 2222 a gente vai caminhando Doutora Zenait Maia 2222 a nossa federal O eleitor vai confirmar me diz agora com quem você vai votar O eleitor vai confirmar me diz agora com quem você vai votar Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Ao seu doutor, o agricultor Pra federal me diz em quem vai confiar O estudante, o professor Me diz agora com quem você vai votar Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Dona de casa e o motorista Pra federal me diz em quem vai confiar E os artistas, nossa cultura E os artistas, nossa cultura Me diz agora com quem você vai votar Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 O operário, o operário, o trabalhador Pra federal me diz em quem vai confiar O cantador, o tocador Me diz agora com quem você vai votar Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 Doutora Zenait 2222 A juventude, terceira idade Pra federal me diz em quem vai confiar O eleitor dessa cidade Já escolheu pra federal quem vai ganhar Doutora Zenait 2222 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 Obrigado.